Olá mãe, olá pai, oi responsáveis, oi crianças, olá equipe, tudo bem com vocês? Mais uma semana, estamos aqui todo mundo junto para fazer mais um vídeo, mais uma aula para vocês, tá? Mãe, estou gostando de ver aí pelos retornos, tá? As crianças estão mandando bem, está muito legal, os vídeos e as fotos, tá bom? Algumas mães estão com dificuldades aí de fazer, de interagir com o grupo, né? Mandar os retornos, a gente entende, tá? Mas vamos pedir ajuda, vamos pedir apoio aí à equipe, estamos aqui para isso, beleza? Mãe que não está conseguindo fazer as atividades com as crianças, entre em contato com a gente e vamos ver o que a gente pode estar fazendo para ajudar, tá bom mãe? É isso aí, vamos lá equipe, vamos lá mãe, vamos lá pai, vamos criançadas, mais uma aula, boa semana, um abraço! Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula com o juramento do Taekwondo, tchau, tchau! Posição de sentido, Deus é muito, né? Levanta a mão direita do lado de vocês, eu prometo observar as regras do Taekwondo, respeitar, instrutor e meus superiores, nunca fazer, mau uso do Taekwondo, ser campeão da liberdade e da justiça, construir um mundo mais pacífico, parou? Deus é o link, né? Oi galerinha, é o Gafos, mais um dia para aquecimento e alongamento, e hoje eu vou escolher gravar num lugar mais legal, hein? Para vocês, e já que a gente está inspirado nessa coisa de natureza, vamos captar na respiração, e a gente vai usar os braços para respirar, e olha lá para cima, olha para a mão, e o braço vai descer, e a gente vai descer junto com o braço, como bate também, e vai subir de novo, olha para a mão, respira grande, e vai descer, e quanto mais bate, o braço vai descer, e subiu, já foram três, mais duas, respira, e vai bater, e vai subir, prepara, desceu, e a última, obrigada, boa prática! Olá pessoal, vamos fazer o chute Aptolio Chagui, perna direita atrás, Chagui Chumbi, vai chutar com a perna direita, a perna que está atrás, nossa técnica de hoje, a gente vai fazer os movimentos iniciais do ponseu da faixa verde, ele começa com defesa embaixo, Aptsobi Arimaki, e na sequência, ele Aptiago, Apti Kubi, montou um tiriguinho, que seria isso, chute de frente, caiu na base grande, na base grande, aquela robada da faixa branca, e faço dois socos na linha do peito, então, o nome do chute, Aptiago, Apti Kubi, montou um, subam, tiriguinho, do bom de dois socos, tá bom? Então, defende baixo, chuta só para duas vezes, então, nós vamos fazer isso em movimento, então, Chaguiu, posição de sentido, e o Zanink não, Chumbi, a perna esquerda de vocês, posição de preparar, então, nós vamos fazer andando, quatro vezes o primeiro movimento, Apti Kubi, que é a base fechadinha, de caminhada, com defesa embaixo, Apti Kubi, e, mais uma vez, Apti Kubi, e, mais uma vez, Apti Kubi, e, na segunda sequência, nós vamos fazer, um chuta só para duas vezes, que é o segundo movimento, o segundo passo, do conceito da faixa verde, são os passos iniciais, tá bom? Posição de Chumbi mesmo, e vamos sair para frente, tá bom? Chumbi, eu fiz duas vezes andando, faço mais duas vezes, Apti Kubi, e, em movimento, seria como? Eu gostaria andando para o lado direito, defesa embaixo, chuta só para duas vezes, repito o outro, defesa embaixo, chuta só para duas vezes, e, esses são os movimentos iniciais, do conceito da faixa verde, tá bom? Caiu? Deus me entendendo! Oi, pessoal, vamos para mais uma atividade? Nessa semana, o material que a gente vai precisar, são de canetinhas coloridas, e uma máscara, pode ser descartável, ou de pano, desde que seja branca. Nessa atividade, além da criatividade de vocês, nós vamos estar trabalhando também, o autoconhecimento. O que é isso? É a forma como a gente se percebe, como a gente se vê, tá? Então, nessa máscara, a gente vai desenhar alguma coisa que represente a gente. Então, qual que seria essa característica? O que vocês acham que, olhando, representa vocês? Tá bom? Então, é para fazer o desenho aqui na máscara. E aí, depois que a gente colocar, explicar para os colegas o porquê que vocês escolheram tal característica. Tá bom? Então, é isso. Até a próxima semana. Vamos encerrar nossa aula? Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.